Mais um estágio dessa subida tão impactante, tão dolorosa, tão sofrida, mas merecedora e compensadora. Veja lá as ruínas, um pouquinho de arqueologia ao longo do caminho, agora com muita chuva, raios e trovoadas e principalmente no joelho. E agora, acho que estamos na última meia hora de subida, pelo menos para o dia de hoje. Logo mais voltaremos com mais informações sobre Camino de Santiago.